Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade a correção do 2º Exame de Suficiência de 2016 para Bacharel Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Vamos ao que interessa, que é responder a questão número 38 Como já disse, que é no 2º Exame de Suficiência para Bacharel no ano de 2016 O assunto é a NBCTG Estrutura Conceitual, vamos lá Uma sociedade empresária mensura suas propriedades para investimento ao valor justo Tal como previsto pelo NBCTG 28 R3 Pra quem não sabe, R3 significa que essa norma aqui foi revisada 3 vezes Propriedades para investimento Mas deixou de apresentar em sua nota de conciliação dos valores contábeis da propriedade do investimento no início e no fim do período O item, ganhos ou perdas líquidos provenientes de ajustes de valor justo Essa omissão restringiu a capacidade analítica do usuário e, entre outras, perdas de qualidade Prejudicou o valor confirmatório De acordo com o disposto pela NBCTG Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro O valor confirmatório é uma das marcas da característica qualitativa da letra A Diz materialidade, B, relevância, D de dado, tem testividade e C, representação fidedigna Peço que pausem o vídeo, tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução Vamos analisar aqui o pronunciamento conceitual básico E que fala sobre o item de relevância Informação contábil financeira relevante É aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão Mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração Ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes A informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões Se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos Reparem que eu marquei aqui de vermelho Valor confirmatório está intimamente ligado aí Com a informação contábil financeira relevante E o exercício nos perguntava o seguinte De acordo com os dispostos pela NBCTG Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro O valor confirmatório O valor confirmatório é uma das marcas da característica qualitativa da A resposta é relevância Portanto aí, gabarito letra B de bola Questão fácil, tranquila aí Vamos que vamos Pessoal, continuar as correções do exame de suficiência Se ainda se ficou alguma dúvida Mande um e-mail para contabilidadetv Vou ter o maior prazer em responder Inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos Que estão sendo postados aí para você poder estudar Então inscreva-se no canal Compartilhe com o seu amigo os vídeos do Contabilidade TV Dê um gostei e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento E se você tiver interesse em a possibilidade de contabilidade Manda um e-mail aí para isso que você está vendo no vídeo E de lá você receberá um catálogo com todas as informações Para poder adquirir e melhorar o seu conhecimento aí na parte contábil e empresarial E até o próximo vídeo Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui